Olha daqui, pensa dali, analisa bastante que hoje o dia é de pesquisar para encontrar os melhores preços. Descontos de 100, 200, 300 e quase mil reais fazem a caminhada pelo centro da cidade valer a pena. Um forne elétrico. E o preço estava bom? Está ótimo. Algumas coisas estão com preço bom, outras não, mas tem que pesquisar bastante. Os lojistas se empenharam, enfeitaram bem as vitrines e a população correspondeu. Calçadas abarrotadas e trânsito intenso. Sorte da Fátima, que conseguiu garantir o que queria. Já comprei o ferro. No máximo eu acho que custaria uns 80 reais, hoje paguei 29. O Josimar não resistiu e levou mais do que estava pretendendo. Realmente eu vim para comprar uma fritadeira elétrica. Comprei um liquidificador e vou levar um somzinho também, um mini system. A Maria Aparecida namorou, abriu porta, gaveta, pensou bastante e tomou a decisão. Eu estava com o dinheiro enguardado, então a hora que pintou, aí eu consegui. E a expectativa é positiva. De acordo com especialistas, com uma economia mais estável, o consumidor fica confiante para pôr a mão no bolso nesta sexta-feira. As vendas em todo o Brasil devem chegar nos 2 bilhões de reais. 30% a mais do que a edição de 2015. E olha, com descontos tão grandes, tem gente já adiantando o serviço do Bom Velhinho. Como o seu Francisco, por exemplo, que separou uma panela nova para a filha. Eu comprei em 3 vezes, aumentou acho que 10%, 5%, aumentou um pouquinho, mas mesmo assim valeu a pena. Garantiu o presente de Natal? Sim. Já a dona Rosilda, essa foi rápida. Comprou o presente para ela mesma. Eu mereço. Pesquisou bastante, o preço estava bom. Ótimo. Fui em outro lugar, mas não gostei, estava muito caro, corri para cá.